Oi Frazones, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim sim, tá escrito aqui embaixo, eu vim contar o dia que eu levei meu irmão ao cinema Que podia ser simplesmente uma ida ao cinema, mas na minha vida nada é simples E pra quem não conhece meu irmão tem vários vídeos aqui no canal, então ó, só você dar uma pesquisadinha que vocês logo vê a fuça dele aqui Mas antes de começar a contar essa história eu vim aqui contar de um aplicativo chamado FamilySafe O FamilySafe nada mais é do que um aplicativo pra você rastrear ou monitorar o seu filho Então sim, esses aplicativos é para os pais, pais de plantão, atenção, atenção E quando eu fiquei sabendo desse aplicativo eu falei assim, como assim um aplicativo pra monitorar o seu filho? Oi? Mas aí eu fui dar uma olhada no aplicativo e vi que tem muita função útil Como por exemplo o bloqueio de aplicativos, que o nome já é autoexplicativo, né? Ele bloqueia os aplicativos que você não quer que seu filho acesse, tá? O aplicativo você não quer que ele use, vai lá e tá bloqueado, não vai poder usar Tem a localização em tempo real também que é muito útil Tem o filtro web que tem como você bloquear sites por categoria que você não quer que seu filho veja Por exemplo, tem lá violência, drogas, armas, você vai selecionar E ele não vai ter acesso a esses sites através do Safari, entendeu? Tem também, gente, a categoria de detectar o conteúdo do próprio YouTube Que assim você vai ter noção do que ele anda comentando, postando, curtindo, assistindo Aqui no YouTube também Tem o foto suspeita que tem como detectar caso seu filho tenha alguma foto pelada no celular Impactante, você não acha? E outra função que é muito legal de estar falando aqui é o tempo de tela Que tem como os pais terem acesso e uma noção de quanto tempo eles querem que o filho fique no celular Por exemplo, ah, eu quero que o meu filho pare de mexer no celular às sete Sete horas e você vai lá, aciona Sete horas e o celular vai bloquear e não vai ter como ele mexer mais no celular Simples assim Lembrando, gente, que o FamilySafe é um aplicativo pago Mas vale muito a pena se você for parar pra pensar nas funções que todo esse aplicativo tem, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição E ele também funciona pra iPhone e Android E aí você já baixa lá e já fica, ó, esperto Voltando para a minha história, né, galera? Como eu falei, tem vídeo aqui com o Garoto Suíno no canal Garoto Suíno, vou com meu irmão, vou com o Enzo Muitas informações, né, galera? Vou dar um tempo pra vocês, hein? Não esquece de já deixar o like aqui no canal que me ajuda muito O dislike também me ajuda Então se não gostou do vídeo já dá dislike, dá like, tanto faz Se inscreve aqui no canal que estamos chegando a marca de 1 milhão, galera Tem noção que é 1 milhão? Exatamente Já me segue lá no Instagram que lá a gente tem uma interação maior Não sei se os comentários aqui estão ativados ou estão desativados Porque esse YouTube aqui, ó, tá uma loucura Mas se estiver desativado, me segue já lá no Instagram E diz o que você achou desse vídeo Bom, a primeira vez que eu levei meu irmão ao cinema Acho que ele tinha uns 5, 6 anos Eu sempre gostei de ir ao cinema É um rolê assim, ó, certo Que eu vou e vou gostar é ir ao cinema, sempre Juro que eu vou ao cinema desde muito pequenininha, muito novinha Porque eu sempre fui uma criança assim, meio, meio borocochou Meio, ai, encostou, dormiu Então, minha mãe botava um filme lá Eu ficava assistindo O dia inteiro se deixasse Graças a Deus, né, gente? Porque eu fui uma criança muito abençoada na vida dos meus familiares Ela é bem quietinha, bem mimosa Não tem trabalho nenhum, entendeu? Porque tem criança que só a misericórdia é divina Parece que tem um troço que a criança não para quieto um minuto Fui eu levar meu primo de 6 anos no cinema Para assistir Os Vingadores outro dia Parecia que tinha um troço na criança Que não calava a boca, não ficava quieto Pelo amor de Deus, chegou na metade do filme Ele olhou para a minha cara e falou assim Não tem o Batman, vamos embora E por que eu estou vindo com essa história? Porque eu fui assistir Rei Leão, galera E Rei Leão marcou muito minha infância Eu fiquei muito nostálgica Chorei litros Cara, eu estraguei a fita do Rei Leão De tanto que eu assisti Sim, eu não falei errado Fita cassete Quase que eu falei fita cassete Vindo de mim não é surpresa nenhuma Eu assisti demais Rei Leão 1 e 2 Cocoricó, eu fiz meu pai gravar todos os episódios de Cocoricó Para eu poder assistir, entendeu? Tarzan, Mulan e Branca de Neve Gente, ó Mas eu não vou mentir aqui para vocês não Que quando a madrasta da Branca de Neve se transformava Na velhinha para entregar a maçã envenenada Na moral, aquela cena ali está refreendida No nome de Jesus Quando eu assisto até hoje aquela cena Crocs creda Na real, Branca de Neve foi o primeiro contato que eu tive com o filme de terror Entendeu? Porque aquilo ali é um filme de terror sim Gente, até é cego, consegue ver Que Branca de Neve é um típico filme de terror Filme de terror que é filme de terror Tem o protagonista que é Songa Monga Que no caso, Branca de Neve Porque haja-me paciência, galera Olha bem para a cara dessa cidadã aqui Você me comeria uma maçã Que essa senhora está te dando? Então Eu poderia estar com a fome que fosse Eu comia minha unha do pé Mas eu não comia essa maçã E filme de terror que é filme de terror Tem o envolvimento lá com o satanismo, não é mesmo? Tem o negócio das entidades do mal Que no caso é aquela madrasta dela Que sangue de Jesus Aquela mulher envolvida com uma esfeitiçaria pesadíssima Olha isso, gente A madrasta pede para o caçador Levar o coração da Branca de Neve para ela Carniceira purinha, aquela mulher Mas parando para pensar aqui agora Que diabo de filme infantil é esse, Branca de Neve? Cruz, descarrega Mostramos aqui, ó Bem mesmo até hoje Eu não sei se os comentários desse vídeo vão estar ativados Mas se tiver ativado, você comenta aqui Se não tiver ativado, você comenta lá no meu Instagram Falando se vocês querem um vídeo De eu contando dos filmes que me deixaram traumatizada Porque tem uma renca de filme que me traumatizou, hein? Gente, mas eu comecei a falar de filme Até esqueci o que eu estava falando O que eu estava falando? Ah, tá, do Enzo Então, devido a essa minha infância Eu botei na minha cabeça Que meu irmão também seria amante de filmes Assim como eu Até porque ele não ia ter outra opção E lá foi Tatiana, jovem e imatura Levar seu irmão mais novo ao cinema Por que jovem e imatura? Tem um porquê Mas mais pra frente eu vou explicar Senta aqui Olha, gente, não vou mentir Eu estava me sentindo com ele no shopping Ele olhava pra minha cara e falava assim Quero isso Eu falava Na volta a gente compra Sabe quando você pensa agora Eu sou adulta Pô, adultei Adulterei Não, adulterei é outra coisa Aí a gente foi pra assistir Meu Malvado Favorito Fui eu lá e comprei o ingresso E, gente, eu tinha um dinheiro contadinho Assim, o da passagem Do ingresso E do lanche E é aí que entra a Tatiana imatura Porque, digamos assim Que Tatiana seja um pouco consumista Então Tatiana pegou a parte do dinheiro do lanche dela Contou com as moedas Foi na Riachuelo E me comprou uma blusa Pois é E a parte triste é que Tatiana só usou essa blusa uma vez Porque ela pinicava Então Tatiana não quis mais usá-la Na minha cabeça estava mais do que certo Como todos os planos que eu faço na minha vida Não é mesmo? Porque assim, na minha vida Quase não acontecem imprevistos O quê? Quase não acontece Se vocês acompanham os vídeos desse canal Vocês vão perceber que quase não acontecem imprevistos na minha vida Eu olho pra cara do imprevisto e faço assim Ha, ha, ha Ha E eu tenho na minha cabeça Que eu vivo eternamente o dia de um atropelamento Que é assim A pessoa que foi atropelada Ou a pessoa que atropelou Elas não sabiam que isso ia acontecer Então elas acordam Vivem a rotina delas A vida delas Normalmente Quando do nada Do nada De nada atropelamento E é assim que funciona a minha vida Do nada Um atropelamento Tô bem aqui Do nada Do nada Assim, ó Tão sem menos esperar aqui, ó Aqui, ó Mas até aí tudo bem Tava escrito Minha mãe é uma peça É, pois é, né? Olha, gente, ainda bem que o filme Mas digamos que tem uma leve diferença De um pro outro Não tem? Tem coisa pouca, assim Coisa mínima Meu nível de desespero foi tão grande Que eu peguei o celular Comecei a ligar pra minha mãe No meio da sala de cinema Pra falar assim, ó Levei seu filho pra ver o filme errado Não vou poder levar pra ver o certo Porque eu gastei o dinheiro Comprou numa brusa É Então, digamos que minha mãe Me dê um leve esporro Eu tô falando leve Só pra ser educada mesmo Porque no caso Quando eu desliguei o telefone Eu já sabia Que eu não ia poder Mais voltar pra casa Porque ia ser só Eu pisando no quintal Que a morte seria certa Mas é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Eu ainda tô roquinha, hein? Acho que alguém reparou Será que alguém reparou? E sobre o final dessa história Eu nem perguntei pra Enzo O que ele achou do filme O que ele esperava Porque, tipo assim Já traumatizei a criança Não vou ficar enfiando o dedo Na ferida Eu deixei ele esquecer Fiz de demência mesmo Já a minha mãe Estava me esperando em casa Com o chinelo numa mão E o DVD pirata do minha mãe É uma peça que todo mundo Já tinha assistido Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo Até hoje eu não sei Como isso foi possível Como isso aconteceu? Também não sei Acho que eu alucinei Nem aconteceu essa história Acho que só alucinei mesmo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Vocês gostam bastante Quando eu conto história aqui no canal Então pode compartilhar Com quem você quiser Tanto essa história Quanto outra que você gosta mais Aqui do canal Vamos chegar logo A marca de um milhão, galera Eu preciso de vocês Um beijo Até o próximo vídeo E é a night E é a night E é a night